Então vamos aqui para essa parte de dispositivos de engenharia que operam em regime permanente. Então na explicação anterior foi falado que o regime permanente era importante, porque vários sistemas energéticos de engenharia são normalmente projetados e também operam em grande parte do tempo em condições de regime permanente. Então se a gente for ver uma turbina a gás, um conjunto de turbina a gás como esse aqui, existem vários componentes aqui que nós vamos estudar de forma separada. Então por exemplo, aqui não está muito bem mostrado na entrada, mas é possível que haja um difusor na entrada, uma sequência de estágios de compressão, depois aqui uma câmara de combustão, e aí a expansão dos gases queimados numa turbina e depois num bocal de saída. Então por exemplo, um único grupo, um único equipamento como esse, já ilustra vários subsistemas aí que vão ser de interesse para a nossa análise de energia. Então veja bem, essa foto está aí para ilustrar o quanto o termodinâmico realmente faz parte de ciências térmicas, realmente lidando com essa parte de energia. Então vamos lá, aqui nós vamos componente por componente e vamos fazer os balanços. Então, os primeiros componentes aqui que nós vemos são bocais e difusores. Em inglês, respectivamente, eles são nozzle and diffuser. Então, vamos falar o porquê do nome. Difusores, realmente é esse aqui embaixo. Vou falar o que eles são primeiro. Eles são dispositivos que alteram a velocidade e a pressão de escoamentos, pela simples variação da área de seção transversal no sentido do escoamento, ao longo do escoamento. Então, um bocal, ele vai oferecer áreas progressivamente menores, então o escoamento se dá aqui de 1 para 2, no sentido da leitura, em português, de 1 para 2, da esquerda para a direita, e aí o nozzle, o bocal, ele vai ter, e ele pode ser simples assim, pessoal, um tronco de cone, simplesmente você tem aí progressivamente áreas menores para o escoamento passar. Então, como você tem áreas cada vez menores, e vai ter que passar a mesma massa por cada seção, um bocal, ou nozzle, ele acelera o escoamento. Então, simplesmente pelo fato de oferecer áreas menores para a mesma quantidade de massa passar, ele provoca, então, a aceleração do escoamento. É interessante que ele é apenas uma... Ele não tem partes móveis, né? Ele é só um perfil ali, né? A gente pode encarar como um tronco de cone, né? Então, o balanço de massa, né? Nesse tipo de equipamento é bem simples, porque eles são de corrente única, né? Então, a taxa de massa que está entrando é igual a taxa de massa que está saindo, ou seja, M.1 igual a M.2, a gente pode chamar isso de um M ponto, lembrando ali os comentários que foram feitos com o dispositivo de corrente única. No difusor, o processo acontece no sentido reverso. O difusor, ele vai oferecendo áreas progressivamente maiores para o escoamento. Então, o que acontece? Ele tende a desacelerar o escoamento. Ele desacelera o escoamento. Uma condição para o difusor funcionar é que não haja separação do escoamento nessas paredes aqui. Porque senão, vira um jato aqui, né? Descolado da parede, né? E aí ele não funciona. Então, esse ângulo ali não pode ser muito exagerado, né? Porque senão, realmente, o difusor não funciona. Então, o bocal, ele acelera o escoamento e o difusor, ele desacelera o escoamento. O bocal, ele parte de uma pressão maior, aqui em 1, e vai para uma pressão menor em 2. E o difusor, ele parte de uma pressão menor em 1 e maior em 2. Muitos difusores, ele até, eles criam uma região de baixa pressão aqui na entrada. Pela presença dele, né? Se o escoamento não ser parado das paredes. Então, vamos ver como é que fica o balanço de energia, né? Então, normalmente você tem escoamento muito rápido por bocais e difusores. Normalmente é o caso. Então, a taxa, se houver alguma transferência de calor, né? Então, acontece que eles não são, efetivamente, isolados termicamente, né? Nem precisa ser, porque, normalmente, a transferência de calor que acontece aqui nas paredes, ela tende a ser muito pequena em relação aos fluxos que estão acontecendo dentro do equipamento, né? Pelas típicas altas velocidades de escoamento aqui, né? Então, é seguro desprezar interações de calor, também de trabalho, né? E também variações de energia potencial, né? Porque, né, o bocal e difusores são pequenos, né? Normalmente, né? Tá, então, aplicando, então, o balanço de energia em energia parnete, então, a taxa de energia que entra igual a taxa de energia que sai, né? Com 100 termos de calor, 100 termos de trabalho, 100 termos de energia potencial, sobrou apenas, então, a massa que entra e sai, né? Que é a mesma, né? Porque o balanço de massa já reduziu. Não vamos falar de 1, M1 e M2, ponto, né? Só de M ponto. Então, você tem a taxa de massa vezes a entalpia que entra mais a energia cinética da entrada. Veja que aqui eu já estou usando 2.000. Igual a essa mesma soma aqui, só que na saída. Então, a moral da história é que a variação de entalpia do bocal difusor vai ser igual à variação da energia cinética. Então, o que vai acontecer? O bocal, ele acelera o escoamento. Então, ele sai com energia cinética maior. Então, essa quantidade aqui vai ser positiva. V2 ao quadrado vai ser bem maior que V1 ao quadrado. Inclusive, quando você fala de baixas velocidades de um lado, né? Em exercícios, pessoal, se você tiver um exercício de bocal difusor e achar que está faltando dados, veja se é seguro assumir que a velocidade do lado maior, né? Ou seja, da entrada do bocal ou da saída do difusor, pode ser aproximada para zero. Porque números ao quadrado, né? Se você tem um número perto de zero ao quadrado, ele fica muito mais perto de zero em relação aos outros números, né? Então, às vezes, é bastante comum, né? Tem essa hipótese de zerar a velocidade do lado maior, né? Seja na entrada do bocal ou na saída do difusor. É claro que para fluxo de massa, você não vai considerar a velocidade zero, né? É só para fins de contabilização energética, só, né? Então, vamos voltar aqui à análise, né? No bocal que acelera o escoamento, você tem essa quantidade aqui positiva. Então, V2 bem maior que o V1, né? Então, esse lado é positivo. Ou seja, H1 menos H2 é positivo também. Isso significa que o fluido sai com uma entalpia 2 menor. Se for um gás com entalpia menor, esse gás sai mais frio. Então, olha só. A gente consegue fazer um bocal, adivinha, com a boca, né? Se você sopra, com os lábios, né? Se você faz uma abertura pequena, uma saída pequena de ar, e você sopra, a gente consegue fazer com que o ar que nós estamos respirando saia com temperatura menor do que a temperatura do corpo. Então, quando você tem aquela situação, né? Você ganha um prato de sopa quente, está quente demais, quente além do seu gosto, né? E você sopra ali a sopa, né? Para causar uma transferência de calor pela SVA, né? Mas que forma que a gente faz com a boca? O que a gente faz é a forma de bocal, né? Então, do ar saindo em alta velocidade. Porque o ar sai mais frio, sai com uma entalpia 2 menor. E a razão de ser está aqui, o balanço da energia. O difusor é o contrário. O difusor seria aqui uma boca aberta, né? Aí você deve estar pensando, difusor no quê, né? Ele é difusor de quantidade de movimento. Então, aqui você tem uma quantidade de movimento toda concentrada em 1, e em 2 ela vai estar mais diluída, ela vai estar mais difusa, né? Então, daí que vem o nome. O difusor, ele desacelera o escometo. Ou seja, esse lado aqui do difusor vai ser negativo. Tá? V2 ao quadrado, desprezível em relação a V1 ao quadrado. Esse lado sendo negativo, faz com que H1 menos H2 seja negativo também, fazendo com que a entalpia da saída seja maior do que na entrada. Quando você está aí no inverno, né? Aqui em Guarapuava. Vamos pensar em inverno de 2019, né? Que o marido do pessoal estava aqui, né? Em Guarapuava, acredito. É aquele frio, né? E você, sei lá, está no relento, faz tempo que você não come, né? Está lá no frio, e você está sentindo frio, você quer aquecer as mãos. Você bafa na mão, né? Ah! Faz aquele... Você está meramente fazendo com a sua boca um formato de difusor. E de fato, o ar sai mais quente do que o ar, do que a temperatura que ele está lá dentro, né? Lá nos pulmões. Justamente porque você está fazendo com a boca em formato de difusor. Veja bem, né? Você pode ilustrar aí com a... Tem essa ilustração fácil, né? De soprar ou de bafar, né? Você tem as consequências aí verificadas aí de um balanço de energia como esse aqui. Tá? Então... Um outro uso de difusor, pessoal, seria aqui no primeiro componente aqui da entrada de ar, né? Imaginando que isso aqui esteja a bordo de um avião, né? Seja parte aí de uma turbina gás de um avião. E você tem o ar entrando, então, com... Incidindo aqui nesse conjunto turbina em grande velocidade, né? Se você colocar um difusor, você vai transformar toda essa velocidade aqui, né? Essa energia cinética grande que tem na entrada, né? Você vai aumentar essa entalpia aqui em dois, e isso para um difusor montado aqui vai significar uma pré-compressão do gás já antes mesmo do que ele entre o compressor. Então, você comprime o gás, ou pré-comprime o gás aqui por um efeito chamado de estagnação, que é reduzir a velocidade a quase zero. Estagnação, na verdade, é reduzir a zero, né? Mas aqui por quase estagnação é obtido um efeito de compressão sem usar um compressor, né? Só usando um difusor. Então, tem isso também. Então, nós vamos falar aqui um pouco de compressores e bombas, né? São dispositivos que aumentam a pressão do fluido através do fornecimento de trabalho. Então, em termos de componente, né? Nós normalmente desenhamos os compressores dessa forma, né? Ou seja, com a entrada numa seção maior e a saída numa seção menor, né? Nós fomos comprimindo, né? Exatamente essa ideia aqui, né? Do compressor, que a entrada tem uma área grande e a saída tem uma área pequena justamente porque o fluido é comprimido aqui nesse processo aqui, né? Pela passagem nesses vários estágios aqui de compressão. Então, ele é normalmente desenhado assim, né? Então, é indicado aqui a entrada de trabalho, né? É indicado uma eventual saída de calor, né? E aqui você tem os estados de entrada e saída, né? Então, entra em 1 e sai em 2, tá? O balanço da massa, né? É quase trivial, né? Corrente única, então, vamos chamar só de M ponto, né? N1 ponto igual a M2 ponto igual a M ponto. O balanço de energia. Aqui pra esse balanço eu tô... Como nós temos calor, trabalho e fluxo de massa, né? Eu só vou desconsiderar nesse balanço variações de energia cinética e potencial, tá? Dependendo do caso, do que está sendo comprimido, etc. Pode ser que a variação de energia cinética seja importante. Mas, é usual que a gente despreze esses termos aqui. Se você tiver em dúvida se deve ou não desprezar, faz o seguinte. Inclua o valor lá, né? Inclua esse termo. Se o resultado mudar infirmamente, né? Ou quase não mudar, aí ele pode ser desprezado. Pé, ao contrário, não. Então, vamos lá. Então, eu vou somar todas as entradas e igualar todas as saídas. Então, o que está entrando de energia nesse volume de controle aqui? Formado pelo compressor. Tá entrando o trabalho aqui, né? Então, tá o termo do trabalho. Tá entrando... E veja, eu já estou dividindo... Como eu coloquei trabalho específico, né? Eu já estou dividindo pela vazão mástica que é comum. Então, tem o trabalho específico que entra. Tem a entalpia específica que entra aqui em 1. Então, por isso essa soma, né? Trabalho que entra mais H1. Igual a tudo que está saindo. Está saindo esse calor, né? Que escapa das paredes. Esse subscrito, ENT, é de ENTRA ou ENTER. Esse subscrito, ESC, é de ESCAPE ou de ESCAPE. Que é a mesma coisa que falar é o que sai, né? É linguística só a diferença aqui nesse caso, né? E o que sai também? Sai o fluido ali, né? Com a entalpia H2. Então, rearranjando essa equação, normalmente o que é de interesse é saber qual o trabalho de acionamento desse compressor. Então, o trabalho que deve entrar, né? Vai ser a diferença de entalpias, né? Entre a entrada e a saída. Ou seja, aquilo que o compressor agrega, né? Ao escoamento, em termos de energia de fluxo. Mais o calor que sai. Então, veja bem. Todo o calor que sai de um compressor, ele vai aumentar a necessidade de trabalho que entra. Então, se você quiser... Vamos suportar uma situação numa empresa, que tem um processo, que tem um compressor lá. E a empresa quer cortar custo, né? Está gastando muita energia com aquele processo de compressão. Uma das coisas que pode se fazer é isolar termicamente, né? Tentar deixar esse compressor mais adiabático. Caminhar em direção a ser adiabático, né? É perfeitamente adiabático. Vocês precisam de certos truques aí que gastam energia, né? Mas se você simplesmente colocar um isolamento térmico, né? Ele fica praticamente adiabático, né? Você vai estar retirando esse termo daqui, né? E vai estar gastando menos trabalho para atingir aquela entalpia de saída. Tá, um outro caso também, quando a gente fala em compressor, nós estamos falando para gases. Para líquidos, nós temos as bombas, né? Em inglês, pump. Então, bomba de bombeamento. Não é bomba de explosão, né? Bomba de bombeamento. Então, aqui no caso, eu coloquei a entrada no estado 1, né? Entra, tem indicado que é o trabalho que entra e sai em 2. Normalmente, líquidos, pessoal, que são substâncias incompressíveis, nós vamos ver que quando estiver contemplando ali a parte de entropia, que a diferença, o aumento de temperatura aqui é geralmente insignificante. De novo, se o líquido tiver um comportamento próximo a de incompressível, né? Quanto mais incompressível, menor é a diferença de temperatura entre entrada e saída. Ou melhor, entre saída e entrada. Então, em bombas, a gente raramente vai estar associado aí a um calor que sai, sabe? A exceção é que se estiver bombeando o líquido com alta temperatura. Ele já entra, né, dela com alta temperatura, né? Mas o que eu estou dizendo assim, aqui, é que o processo de bombeamento de um fluido incompressível, por si só, não é gerador de altas temperaturas. Ou de variações de temperatura, né? Tá. O balanço de massa... O balanço de massa, então, ele fica igual ao do compressor, né? Por ser corrente única, né? Então, nós temos aí um ponto. E aí, o balanço de energia. Então, o que está entrando? O trabalho específico que entra, está entrando. A entalpia do 1 está entrando igual à entalpia 2, né? E se você for comparar essa equação com aquela, a diferença realmente está em ter ou não um termo de calor que sai agregado aí, né? Tem situações para fluido incompressível, né? Em que dv é igual a zero, né? Não importa a pressão, o volume não altera. Então, uma substância, um fluido incompressível, né? A diferencial de trabalho, né? Ela fica a diferencial de pv, né? Que nesse caso vai ser só o termo vdp, porque o termo pdv é igual a zero, né? Porque dv é igual a zero. Aí, o trabalho que entra pode ser mensurado também via volume específico, seja na entrada ou na saída, né? Porque dv é zero, né? Então, os dois vão ser iguais. V1 vezes o Δp. A pressão 2 menos a pressão 1. Essa equação aqui vem bem a calhar quando a gente tem estado de líquido comprimido aqui, né? E não tem tabela muito boa para achar H2, né? Então, normalmente, a gente junta essas duas equações para determinar o H2 via H1 mais esse termo aqui. É uma situação que emerge bastante comumente, né? Falando do processo reverso de compressão e movimento, então, turbinas e expansores. São dispositivos que produzem, né? Recuperam o trabalho a partir de um escoamento. Então, aqui numa turbina, a situação é contrária. Você vai ter o escoamento entrando, né? E esse equipamento aqui ceifando o trabalho, né? Então, tem uma saída de trabalho aqui. Então, o escoamento entra em 1, sai aqui em 2, né? De uma pressão mais baixa, né? Em função do que acontece aqui dentro da turbina. E você pode ou não ter uma interação de calor significativa nessa turbina. Em caso de turbina, pessoal, você pode ter, comumente, né? Aplicação aí de potência, né? Turbina a vapor, turbina a gás. É comum você ter a possibilidade, a tendência é do calor sair, né? Porque o fluido entra muito quente na turbina, né? Uma turbina a gás, ele entra muito quente. Uma turbina a vapor, ele entra muito quente. Existem também aplicações criogênicas, né? Em que você tem entrada de um gás comprimido muito frio na turbina. Ele vai expandir na turbina, vai sair mais frio ainda. Aí, nesse caso, é uma das poucas aplicações em que você pode ter uma reversão dessa seta e ter calor que entra na turbina também, tá? Então, aqui tudo é possível, né? Só mantendo, em termos de calor, né? Tudo possível entrar, sair ou ser considerada diabática. E o trabalho, naturalmente, é só saída, né? Então, bolas de massa simples, né? Corrente única, como já foi feito em vários exemplos, né? Vamos gastar mais um tempo aqui. Bolas de energia. Então, tá entrando aqui, ó, H1 e só. E tá saindo os três, né? Saindo calor, saindo trabalho e saindo em dois. Então, H1, sozinho, ele é igual a H2, mais o trabalho que sai, mais o calor que sai. Isso porque foram desprezadas aí variações de energia cinética e potencial. Tem casos, né, em que você pode ter uma variação significativa da energia cinética, né? Entre a entrada e saída da turbina. Se o volume específico aqui na saída for muito, muito, muito maior do que o volume específico na entrada. E o diâmetro da tubulação permitir para altas velocidades aqui na saída. Então, se acontecer uma situação dessa, né, vale a pena verificar se, pelo menos verificar, né, se a energia cinética vai ter uma variação expressiva aqui, né? Tá? Mas nesse caso mais comum aqui, nós temos que o trabalho que sai, ou seja, o trabalho que é produzido pela turbina, é a diferença entre as entalpias que entram e saem, né, no fluido que sai dela, menos o calor que sai. Então, veja bem, o calor que sai, ele tá roubando agora do trabalho produzido para essa turbina. Ou seja, vale a pena, se uma turbina estiver perdendo muito calor, né, em função a... Aí, no caso, a comparação é mais justa seria por taxa, né, se você pegar a taxa de calor sendo perdida, né, em kilowatt, versus M ponto vezes delta H aqui, né, se essa diferença aqui em kilowatts também é... Perdão, se essa aqui, essa potência perdida de calor, sei lá, é importante, né, percentualmente irrelevante em relação ao termo de trabalho, né, tá? Mas numa turbina diabática, né, fazendo Q igual a zero, o balanço simplifica, então, para H1 menos H2 apenas, né? Então, esse aqui é o trabalho por quilograma, né, trabalho específico por quilograma de massa que percorre a turbina. Se você estiver interessado na potência da turbina, né, produzida, né, só multiplica esse delta H pela taxa de massa, e aí você tem o dado de potência aí, né, tá? Bom, essa aqui é uma turbina simples como uma entrada e uma saída, né? Existem situações diferentes também, né, tem turbinas com, por exemplo, extrações parciais de fluido, né, então, quando você tem uma turbina com extrações parciais de fluido, né, geralmente a aplicação que usa isso mais seria a turbina a vapor, né, tem uma turbina com extrações de vapor parcial aqui, né, normalmente esse vapor extraído de uma turbina, né, fora da saída, né, ou antes da saída, é melhor falar assim, ela pode ter vários destinos, ela pode ser utilizada como um fluido para levar calor até o processo, né, a gente está falando aí de uma situação de cogeração, ou ele pode ser utilizado para pré-aquecer a água que está indo para uma caldeira que vai gerar esse vapor, né, então são situações que emergem aí, né, então por isso que é mais comum ver isso com turbina a vapor. Tá, então uma turbina, ela pode ter várias entradas e saídas, né, então, normalmente quando isso acontece, é comum ter marcação, né, indicação de frações, então aqui na entrada vai ter indicado 1, que é, o que é 1? 1 é 100%, né, é 1 vezes o quê? 1 vezes m ponto, ou seja, é toda a massa que está entrando aqui, tá, então aqui em 2 sai uma fração zeta, aqui em 3 sai uma fração fi, e normalmente quando tem uma indicação assim, pessoal, o próprio balanço de massa já está feito aqui, né, na saída, né, ao invés de chamar essa fração que falta aqui de uma outra letra, é normal ver o balanço feito aqui, né, então é 1 menos zeta menos fi, então esse 1 que entrou aqui, menos zeta que saiu, menos o fi que saiu, muitas vezes a gente já viu o balanço de massa feito aqui, né, tá, então, nesse caso, fazendo um balanço de energia, uma turbina dessa, de novo, desprezando as variações de energia e acidente que é o potencial, né, entre as entradas e saídas, fica assim, então o que está entrando, né, está entrando só o m1, né, o m.1 vezes h1, né, então, isso é igual, é o m.2 h2, mais m.3 h3, mais m.4 h4, mas, normalmente, quando se coloca, aí, pessoal, calor, é, transferência específica de calor e trabalho específico, normalmente, a base de massa é o que está entrando, tá, então, é por isso que eu coloquei m1 vezes qsi mais wsi, né, então, essa saída de calor e essa saída de trabalho, tá, dividindo a equação inteira por m1, aí sim a gente recupera as frações, então, m1 dividido por ele mesmo vai dar 1, então, por isso, esse coeficiente é 1 vezes h1, que é esse coeficiente aqui, né, aí, igual, zeta h2, o que é zeta? É m2 ponto por m1 ponto, exatamente, é a fração, né, de massa ali, né, então, h1 vai ficar zeta h2, mais φ h3, o φ sendo m3 ponto, dividido por m1 ponto, mais o m4, né, já foi feito o balanço de massa aqui, que ele é 1 menos zeta menos φ, vezes m1, né, então, m4, quando eu divido por m1, recupero esse coeficiente aqui, então, 1 menos zeta menos φ, vezes h4, mais, como eu estou dividindo essa equação toda por m1, né, aí fica o que sai, mais w sai, tá, aí, isolando o trabalho produzido, né, ele pode assumir essa forma aqui, então, h1, que é o que está entrando, menos zeta h2, que é uma saída, menos φ h3, a outra saída, menos, 1 menos zeta menos φ h4, menos que sai, mas, algebricamente, eu posso manipular essa forma, essa fórmula, e posso obter isso que está em verde escuro aqui, destacado, né, que é, h1 menos h2, ou seja, essa primeira diferença de entalpia aqui, vezes o 1, que está implícito aqui, mais, o h2 menos h3, ou seja, essa segunda variação de entalpia aqui, vezes 1 menos zeta, mais, h3 menos h4, essa última variação de entalpia aqui, vezes 1 menos zeta menos φ, menos aí, evidentemente, aquele termo calor que sai, se a turbina for adiabática, né, fica sem o termo de calor que sai, agora, né, qual a razão de ser de eu colocar o balanço, né, o resultado do balanço de energia dessa forma, é exatamente o seguinte, ó, imagine que eu posso dividir essa turbina aqui em três partes, em três subturbinas, né, como quiser, e imaginar que eu faço o balanço aqui da primeira parte, dessa primeira parte entre 1 e 2, eu tenho toda a massa fluindo aqui, né, se toda a massa entra por 1, toda a massa chega até aqui, então eu tenho esse primeiro termo aqui, ó, é como se fosse o trabalho dessa subturbina aqui, né, então h1 menos h2, mas, como aqui em 2 é feita uma extração de zeta, o que continua para dentro da turbina é 1 menos zeta, aí eu tenho 1 menos zeta vezes h2 menos h3, que é a quantidade de massa que percorre o segundo terço, o segundo trecho aí da turbina, como aqui tem mais uma extração de φ, o que vai seguir lá para o final vai ser 1 menos zeta menos φ, que é de fato o que sai aqui, né, entre o estado dos 3 e 4, então eu tenho, é como se eu tivesse uma terceira turbina, uma primeira turbina aqui, uma segunda turbina aqui, uma terceira turbina aqui, com esse balanço de energia, tá, então, o balanço de energia ocorre como se fossem 3 turbinas acopladas, a gente pode refrasear dessa forma aqui, né, então, aqui nesse slide, eu parti do balanço, né, daquela forma canônica mesmo, meramente analisando entradas e saídas, entradas, né, enfim, mas, é possível que você escreva já direto esse resultado, né, depois que você tiver mais prática, né, você já pode escrever direto esse resultado, imagina, ok, vou dividir essa turbina em 3 partes lógicas, né, e dizer que toda a massa está percorrendo a primeira parte, 1 menos zeta, essa fração está percorrendo a segunda parte, e essa outra fração está percorrendo a terceira parte, e fazer 3 balanços aqui mais simples, né, aí você chega nessa conta. Algebricamente, essa linha e essa linha aqui são exatamente a mesma coisa. Eu sugiro aí que fique de exercício, né, pra você, exercício só pra você mesmo, não precisa entregar, né, só provar que essa equação aqui é a mesma que essa aqui. Então, continuando, vou falar de mais equipamentos, né, válvulas ou dispositivos, né, de expansão, ou também são chamados de estrangulamento, né. Então, válvula de expansão, dispositivo de expansão, válvula de estrangulamento, né, essas combinações aí são possíveis de encontrar, né. Então, eles são dispositivos que reduzem, né, de forma dissipativa a pressão, né, de um escomento. O que eu quero dizer como reduzir de forma dissipativa? É que a pressão vai ser reduzida, existe o potencial de realizar trabalho, que é o que uma turbina aproveita, por exemplo, né. Só que um dispositivo de expansão, né, um dispositivo simples, uma válvula, né, ela faz isso de forma dissipativa, ou seja, sem que haja produção ou recuperação de trabalho. Ou seja, a taxa de trabalho é zero nesse tipo de dispositivo. Normalmente, eles são dispositivos pequenos, se você for comparar a uma turbina do mesmo porte, e são dispositivos muito mais baratos do que uma turbina, né, porque ele não tem o destino de realizar trabalho, né. Ele é só uma barreira aí, né, dissipativa para o escomento passar e perder a pressão. Tá, então, balanço de massa, de novo, né, corrente única, aqui não tem novidade. No balanço de energia, por eles serem pequenos em tamanho, não é que a área dele troca de calor em pequeno, então a gente não zera apenas o trabalho, mas o calor também. Então, é só um dispositivo que entra, perde pressão e sai. Então, né, zerando também, né, por hipótese, né, as variações de energia cinética, né, e pela pequenez aqui do equipamento, né, a variação de energia potencial, né, a balanço de energia é reduzida para m.h1 igual a m.h2, ou seja, h1 igual a h2. Então, olha só que interessante, né, as valvas de expansão, nessas condições aqui, elas possibilitam processos à etalpia constante, ou seja, processos isentálpicos. Então, é só passar por estrangular o escoamento, né, você tem, através do estrangulamento, né, que é aquela restrição, né, o escoamento com restrição. Pode ser um tampão poroso, pode ser uma válvula quase fechada, né, mais ou menos fechada, né, ou pode ser uma seção de tubo com diâmetro bem pequeno, né, para dificultar a passagem do escoamento, né, isso nós chamamos de tubo capilar, né, então pode ser um tubo capilar, um tampão poroso, né, ou uma válvula mesmo, né. Deixa eu dar um exemplo caseiro, então, né, todas as torneiras que tem nas casas são válvulas reguláveis, né, que ela permite o fechamento completo, abertura abre pouco, abre um pouco mais, ou abre tudo, né, mas ela sempre funciona como um equipamento desse aqui, né. Dá até para brincar, assim, que quando você abrir uma torneira, você pode saber que a etalpia da água que está saindo é a mesma etalpia da água que está entrando do lado de lá da válvula, né. E aí, Então, tem câmeras de mistura, né, então são dispositivos de múltiplas entradas, geralmente uma saída, né, através dos quais a pressão se equaliza, né, basicamente uma caixona ali, um vaso comunicante ali dos fluidos, né, das diferentes correntes, né, e as correntes de entrada se misturam ali. Então, normalmente você tem correntes quentes, frias, e você vai fazer uma mistura e sai uma corrente morna aí, né. Então, essa mistura normalmente acontece de forma diabática, ou seja, a transferência de calor entre as vizinhanças aqui, né, e a caixa é zero. Então, quando eu falo que é igual a zero, eu penso o calor trocado externamente, né, até porque mistura de fluidos não envolve calor, né, é só isso mesmo, mistura de fluido, né. Lembre-se que calor é uma interação, né, ela surge quando você define uma fronteira, tá. Ok, então, o balanço de massa aqui, agora sim, né, não é uma entrada, não é uma corrente única, né, ele fica um pouquinho mais interessante, então vamos assumir aqui que tem, por exemplo, uma entrada de água aqui em 1, uma entrada de vapor em 2, e vai sair algo aqui em 3, né, água, vapor, ou, né, sabe-se lá o que vai sair aqui, depende do que está entrando, né. Então, o balanço de massa, né, somatório das entradas igual a saída, eu só reescrevi dessa outra forma, né. Normalmente a gente conhece o que está entrando, e fica o que está saindo a ser determinado, né. Se não for, isso é rearranjar a equação aí, né. Com relação pelas energias, né, então, o processo acontecendo de forma adiabática, né, ou seja, essa caixinha está isolada termicamente das vizinhanças dela, é no momento uma caixa rígida, né, então, sem trabalho, sem variações de energia silênciante e potencial, né. Então, fica nas entradas, né, M1.H1 mais M2.H2, tudo que está entrando, igual a M1.3H3. Só que pelo balanço de massa, a gente pode substituir-se M3 aqui, né, aqui, né, e reescrever o seguinte, que a entalpia da saída, né, é essa equação aqui que envolve as entalpias da entrada, né. Se você prestar bem atenção nessa equação aqui, especialmente nos coeficientes, você vai ver que o que realmente está acontecendo aqui é uma média ponderada, né. Então, as entalpias de entrada 1 e 2, né, está sendo feita a média ponderada pela vazão, né, pela vazão máxima, para resultar em H3. Tá, então, por exemplo, quem... quem tem chuveiro, que você tem água fria e água quente em correntes separadas, né, então, essa caixa de mistura, ela pode ser simples como uma conexão T, uma conexão hidráulica em T, e que entra uma água fria aqui, uma água quente aqui, e sai ali água morna para alguém tomar banho, né. Então, aquela regulagem que se faz, né, das vazões de água fria e quente, o que está acontecendo é que só está regulando os coeficientes aqui, nessa média, até que a água, a entalpia 3, corresponda a uma temperatura que seja do gosto, aí, né, de quem estiver tomando banho, até que seja prazível, aí, né. Então, realmente, aí, uma câmera de mistura é mais um componente aí, né. Câmera de separação. Então, a câmera de separação é o contrário, né, são dispositivos de, geralmente, uma entrada e múltiplas saídas, através dos quais a pressão se equaliza e a corrente de entrada se separa. Geralmente, nas suas fases, né, então, vamos imaginar que você tem uma corrente aqui de mistura de líquido e vapor saturado, né, então, ao invés disso estar sendo tudo escoado numa tubulação, numa linha aqui, né, que você não tem como separar as fases direito ali, né, em geral, né, se você despeja essa corrente numa caixa, né, de grandes dimensões, tal que você tenha separação por gravidade aqui, né, então, você vê, eu coloquei essa linha pontilhada aqui, indicando, por exemplo, o nível de líquido aqui, né, aí você pode, por gravidade, ter uma separação, né, o que você coletar por baixo vai ser apenas o líquido saturado, e o que você coletar por cima vai ser o vapor saturado, né, então, como é que fica o balanço de massa, né, tudo que está entrando, né, o m1 ponto, que é o m ponto, nessa figura aqui, ela vai ser a soma de tudo que está saindo, né, então, vai ser m ponto em F aqui, e mais o m ponto em G, no estado G, né, e olha só que interessante, aqui eu posso fazer o balanço de massa só do vapor e também só do líquido, então, se eu fizer só do vapor, eu pego m ponto vezes o título 1, né, o que é o título? Não é massa de vapor pela massa total, né, então, aqui, me dá só a taxa de massa de vapor que está entrando aqui, ela vai ser igual a massa, o mF vezes o xF, qual que é o título aqui em F? Como está pegando por baixo, está pegando só líquido, né, esse xF é igual a zero, zero é o título do líquido saturado, né, então, vai zerar esse termo aqui, mais m ponto G vezes o título em G, qual que é o título aqui em G? Aqui em G só pega vapor, né, então, massa do vapor por massa total, aqui vai dar 100%, vai dar 1, né, nesse xG fica 1, o resultado desse balanço de massa é que a vazão aqui em G é a vazão que entrou em 1 vezes o título de 1, né, fazendo um procedimento análogo aqui para o balanço de massa do líquido, né, então, trocando todos os termos em x por 1 menos x, né, correspondente, e identificando aí o que que zera e o que que não zera, né, no caso vai zerar agora esse outro termo, né, vai sobrar só o mF, a gente vê aqui a taxa de massa de fluido que é coletado aqui embaixo é 1 menos o título que tem ali na entrada vezes o fluxo de massa ali da entrada, né, total. Com relação ao balanço de energia, né, então, zerando o calor, por ser o limite feito de forma diabática, né, zerando o trabalho por ser uma caixa rígida e zerando as variações de energia acidente de potencial, fica esse balanço aqui, né, em que eu já escrevi a entalpia de entrada em função do título, né, da entalpia do líquido e do vapor, né, então, acontece que esse balanço de energia acaba dando 0 igual a 0, né, porque a gente já descobriu ali os valores de massa de cada fase, né, então é 0 igual a 0 com essa, né, com essa, com esses valores já conhecidos, né, ou seja, se a gente sabe que é líquido saturado que está saindo aqui, né, o H em F vai ser igual ao H do líquido saturado e o H do estado GL vai ser igual ao H do vapor saturado. Então, essas duas constatações aqui, nessa equação, faz com que D 0 igual a 0. Ou seja, o balanço de energia aqui não acrescentou nenhuma informação que já não deu para saber a partir aqui do balanço de massa, né. É claro que se tiver entrada e saída de calor ou algum termo de trabalho aqui, aí, lógico, né, o balanço de energia vai ser fundamental para, né, para quantificar essas quantidades aí, né. Tá, então, nesse caso aqui que nós desprezamos calor de trabalho e variações de energia cinética, aqui, ó, o próprio balanço de massa das fases já foi suficiente para determinar ali as taxas de massa dos estados ali, né. Agora, finalmente chegamos agora em trocadores de calor, tá. Então, o que é um trocador de calor, né, são dispositivos que permitem, ou eles permitem, ou eles objetivam maximizar a transferência de calor entre correntes que geralmente estão a pressões diferentes sem que essas se misturem. Então, você vai fazer transferência de calor sem misturar as correntes, ou seja, não é o que acontece numa caixa de mistura, né. Isso acontece geralmente de forma diabática em relação ao meio externo, né. Então, deixei explícito aqui em relação ao meio externo porque fica esquisito você falar trocador de calor adiabático. Parece uma contradição, né. Porque adiabático é quando não tem transferência de calor. Você tá falando de um trocador de calor adiabático, né. Mas o que que se quer dizer com isso, né. É que não há transferência de calor fora do que acontece entre as duas correntes aqui. Ou seja, adiabático, dessa sobrefim. Essa fronteira aqui, né, esse quadrado externo aqui seria realmente a fronteira adiabática. Ali dentro, sim, tem troca, e muitas vezes o objetivo é se maximizar, né, a troca de calor. É chegar mais próximo de uma de uma condição aí de... Qual que é? Agora me fugiu o antônimo adiabático, né. Diatérmico, né. Ou seja, se aproximar o máximo possível de uma condição diatérmica. Então, aqui são duas correntes separadas. Elas podem estar nas pressões diferentes. E normalmente, a gente dá nome assim, ó. Uma corrente a gente vai chamar de quente. Então, eu coloquei hot aqui, né. H de hot. E C de cold. Então, vai ter uma corrente... A corrente quente, a gente dá nomes de H, aos estados de entrada e saída. E a fria, de C ou de F, né. Depende do idioma que você queira usar. Outra convenção é que você pode chamar de 1, a entrada. Ou seja, a hot entra por aqui, e a cold entra por aqui, ó. E 2, a saída. Então, você não é obrigado a usar essa contracorrente que está mostrada aqui, né. Mas, normalmente, ele fica... A operação de troca de calor, ela é melhor quando o dispositivo, ele é conectado, né. Os fluxos, tal que os escoamentos sejam em contracorrente. Ou seja, em contracorrente, geralmente é melhor do que os dois fluidos você colocando na entrada do hot e do cold aqui, né. Do quente e frio junto. Porque, se você faz eles percorrendo no mesmo sentido, o que entra quente, ele tende a sair do máximo morno. E o que entra frio, ele tende a sair do máximo morno, né. Porque ele está indo uma em direção à outra, né. Uma corrente está indo em direção à outra. E percorrendo no mesmo sentido, né. Então, o estado de saída, não tem como a corrente quente sair fria. Ela sai do máximo morno. E não tem como a fria sair quente. Agora, em contracorrente, isso é possível. Se for um bom trocador de calor, né. Que maximize mesmo, né. A quantidade de calor que pode ser trocada entre as misturas. E o trocador de calor é ideal, né. Vamos falar assim. Se ele estiver bem balanceado, né. As vazões aqui de massa, né. A gente já entra nesse momento. Vocês já vão ficar sabendo o que é. Mas se ele estiver bem balanceado, é possível que essa corrente entre quente e saia fria. E essa aqui entre fria e saia quente. Ou seja, você transfira de uma pra outra ali, né. Então, em contracorrente, geralmente é muito melhor. Então, vamos ao balanço de massa. Cada corrente, em termos de massa, é um ente separado aí, né. Então, você tem dispositivo de corrente única, tanto na corrente quente quanto na fria. Então, por isso, a gente chama, a gente pode chamar, só de m.h e m.c. Eu não consigo simplificar isso aqui só para um m ponto, porque eu ainda não sei a relação entre m.h e m.c. E, veja, são duas tubulações aqui, né. Aqui lá dentro, do trocador de calor, que frequentemente são chamados de regeneradores, né. Por isso que está a regen ali em cima. Ali dentro, eles vão ter área, né, para troca térmica. Tanto que ele oferece uma geometria complexa ali dentro, né. Para que tenha bastante área de contato entre as duas correntes, sem que elas se misturem. Então, na verdade, as vazões aqui de uma corrente e da outra são completamente independentes, né. Então, por isso que eu tenho que armazenar cada qual com o seu valor, né, com a sua variável diferente. Então, é um grande erro você, se não tiver apoio de um dado de entrada, né, de uma situação, você considerar que, ah, não, é uma corrente única, então é tudo um M1 e o mesmo M ponto. Não, não é. A taxa de massa pode ser bem diferente de uma corrente para a outra, né. Tá, então fazendo o balanço de energia global, né, é o quê? Você faz um volume, traça um volume de controle, né, que pega os quatro estados aqui, né. Então, globalmente, né, a transferência de calor que haveria seria aquela com o ambiente externo, né. Que aqui já foi falado, que geralmente é de forma diabática, né. Então, no balanço de energia global, desprezamos, então, transferências de calor externas, trabalho, e variações de energia sinétrica e potencial. Então, eu tenho que analisar todas as entradas e saídas, tá. Então, vai ficar esse M ponto H vezes entrada menos saída, né, da primeira corrente, né, vai ficar H H1 menos H H2, que é o que está entrando e saída aqui, mais essa vazão aqui, dentro dessa corrente C, HC1 menos HC2, tá. Tudo isso igual a zero, tá, porque aqui eu já coloquei entradas e saídas tudo junto nesse termo, não sobrou o termo e ficou zero, tá. Esse zero, por sinal, ele é igual à taxa de calor das correntes com o meio externo. Tá, então, prosseguindo. Eu vou jogar alguns termos agora, esses termos, para o outro lado da equação, né, e aqui vai ficar taxa de massa da corrente quente vezes variação de entalpia da corrente quente, esse termo aqui é justamente o calor que é retirado dessa corrente para essa, é o calor trocado internamente ali, né. Isso é igual a m.c vezes delta H, né, da corrente C, tá, ou seja, m.delta H de um lado é igual a m.delta H do outro. Porque o mesmo calor que sai aqui da corrente quente, ele tem que entrar na corrente fria, né, se o aparato realmente é diabático, senão ele pode vazar para o meio externo, né. Então, quando eu escrevo, como na primeira linha aqui, eu consigo identificar o calor trocado de forma externa. Se eu escrevo dessa forma aqui, nessa segunda linha, né, abaixo do global, aí eu tenho cada lado da equação igual ao calor transferido, a taxa de calor transferida. Então, esse Q aqui, que não é zero, né, ele é o calor transferido internamente no trocador de calor. Ou seja, ele é interno, entre correntes, né, e diferente de zero, em geral, né. Essa equação aqui pode ser rearranjada, né, para gerar uma relação entre as taxas de massa, né. Então, dependendo de qual for o valor das taxas, dessa razão aqui, ela vai determinar a razão entre a variação da entalpia de um lado e a variação da entalpia da outra corrente. Se você olhar só para esse numerador, né, HH1 menos HH2, né, ele é o calor que sai específico da corrente quente. Perdão, é o calor que... Bom, é que isso aqui vai dar um número negativo, né, porque se essa corrente é a quente, ela entra quente e sai menos quente. H2 é menos quente que H1. Então, HH1 menos HH2 vai ser um número positivo. Tá, então é realmente o calor que sai. Não tinha falado certo. No meio da fala eu achei que eu tinha me enganado, mas não, estava certo. Então, esse aqui é o calor que sai específico, né, por corrente, no caso da corrente quente, né. E HC2 menos HC1, né, essa diferença entre a entalpia específica, representa para essa corrente aqui a quantidade de calor específica recebida, né, que entrou nessa corrente fria. Tá, então, assim, Qzinho H e QC, né, ambos são específicos, ambos são por corrente, esse aplica, e só faz sentido nessa corrente quente, e esse aqui só na corrente fria, tá, e eles não são necessariamente iguais, né, justamente, né, assim como não há obrigação das vazões másticas serem iguais, né, e aqui eu tenho essa igualdade, né, então, se M.C não é igual a M.H, logo, QH sobre QC não vai ser um também. Então vai ser um outro número. Acontece que se eu multiplicar, né, o M.H vezes QH vai dar esse Q maiúsculo. E se eu pegar M.C. Vezes QC, vai dar também Q ponto, e aí sim, né, essas quantidades são iguais. Que é o que está mostrado nessa equação aqui. Tá, tá, esse material vem só até aqui. Eu vou discutir agora esse parâmetro, né, é, epsilon aqui, que é a efetividade do trocador de calor. Então, assim, em exercícios simples, né, que você é dado para uma corrente, tanto na condição da entrada e na saída, e uma condição de entrada na outra corrente, ou seja, se você for dado três entalpias, né, aí com essas equações que estão aqui, você consegue calcular tudo, né, do trocador de calor. Só que muitas vezes a gente não sabe, a priori, qual que vai ser o estado de saída. A situação mais comum é, tem a entalpia de entrada, né, quente, e entrada fria. Ou seja, você tem as duas entradas, né, então, para que seja possível, é, quantificar os estados de saída, né, e as outras quantidades, né, quantidade de calor trocado, enfim, né, necessita saber, então, mais um dado do regenerador, ou do trocador de calor, que é esse epsilon aqui, né, que é a efetividade, né, Então, com relação à efetividade, tem esse outro documento, esse que já está no mundo, né. Ok, então vamos lá. Aqui, as condições, as letras, eu usei um pouquinho diferente, né, ah, perdão, a identificação dos estados, aqui eu utilizei um pouquinho diferente. Uma corrente eu chamei de 1,2, e a outra de A,B, né. Então, nesse exemplo aqui, nesse desenvolvimento, nós temos que a corrente 1,2, é, por exemplo, de um gás, e ele tem vazão mástica M.G, tá, o M.G. A corrente A,B, é uma corrente, aí, de líquido ou vapor, né, vamos imaginar aí, pode ser líquido saturado, uma mistura, né, e essa corrente, ela tem, essa vazão mástica aqui, tá, o M.1. Tá, então, agora vamos estudar o que, vamos ver o que é o epsilon, né. Então, o epsilon é um parâmetro de performance, do trocador de calor, e ele indica, é, quão bom é esse trocador. Então, a definição dele é, o calor realmente trocado, dividido pelo máximo calor, que poderia ser trocado. Tá, então, essa definição, o epsilon é bem importante, você saber o que é essa definição, do que é máximo, aqui, né. Tá, então, primeiro, é possível fazer um balanço de energia, né, então, tendo esses estados aqui, de entrada e saída, né, feito esse balanço aqui, né, esse é o global, né, e esse aqui é o porcorrente, e a gente chega naquela mesma, ou uma análoga, né, relação entre os fluxos de massa. Mesma coisa, então, até aqui, nenhuma novidade. Novidade vem agora, né, além da definição do epsilon, né. Então, o que é real, é o que realmente está sendo trocado, e o que é máximo, ele é o máximo que poderia ser trocado, avaliado pela corrente, com a maior variação de temperatura. Tá, então, você imagina aqui, você tem essa situação, né, gás fluindo de um lado, líquido, vapor fluindo do outro, né. Uma das correntes, ela vai apresentar a máxima variação de temperatura, ou a maior variação de temperatura. Isso equivale, aquela corrente, possuir a menor capacidade, a menor taxa de capacidade. Então, o que é essa taxa de capacidade? A gente usa C maiúsculo para ela, então, a taxa de capacidade da corrente I, que é essa corrente aqui, ela vai ser o M ponto dessa corrente, vezes delta H sobre delta T, entre entrada e saída. Tá, então, qual que é a razão de ser, entre fazer delta H sobre delta T? Bom, o processo que, normalmente, se tem, aqui dentro do trocante de calor, se formos dar uma idealizada, é um processo de pressão constante. Na prática, existe perda, assim, perda de carga dentro do trocador de calor. Mas, de forma ideal, né, nós podemos considerar o processo AB e 1,2, sendo, de aquecimento e restriamento, a pressão constante. A pressão constante, a definição do calor específico, a pressão constante, que é o CP, é derivado parcial de H por T. Então, aqui, é como se fosse um calor, um CP médio em todo o processo, porque ele pega a variação total de H, HB menos H, dividido pela variação total de temperatura, né, que é DB menos TA. Tá, então, isso é multiplicado ainda, né, pela vazão mástica, dessa corrente, vai dar a taxa de capacidade dessa corrente 1. E, equivalente aqui, né, no gás, a taxa de capacidade vai ser taxa de massa, ΔH sobre ΔT. Então, esses valores aqui, a gente sempre vai, bom, espero que sempre estejam disponíveis, né, variação de entalpia com variação de temperatura. Pode ser que, numa situação, especialmente aqui, quando você tem, quando você, é, você tem, por exemplo, uma corrente fria, entrando líquido saturado, você vai receber calor aqui, né, do gás, né, e vai sair a linha B, como uma porcentagem de líquido e vapor saturado, essa corrente AB aí, realmente ela não mudou de temperatura, então pode ser que TB menos terra seja igual a zero. Aí você tem, ou seja, quando você tem uma, uma substância pura trocando de fase, né, você tem uma taxa de capacidade infinita, de um lado, né. Então, daí, nesse caso aqui, uma é infinita, é bem fácil achar a menor das duas, né, a mínima, né. Lembrando que a gente precisa saber qual que é a menor das duas, né. Então, o valor de Q máximo, ele é avaliado na corrente com uma menor taxa de capacidade, Então, seguindo aqui, nós temos então, o Q real, que é o calor realmente transferido, né, e o calor máximo, ele vai estar em termos do menor, da menor taxa de capacidade, né. Tá, então, essa taxa de C mínimo aqui, né, vai ser a menor entre essas duas, né. Aqui eu só reanumiei, né, o ΔH sobre o ΔT, chamei de um CP médio aí, no processo do gás, e o CP médio da corrente I, ali, né. Então, o C mínimo vai ser o mínimo entre os dois, né. Lembrando que o ΔT pode ser infinito, né, ou ambos, né, se você tiver mudança de fase dos dois lados, né. Então, só um insight aqui, né, até com o olho no horário, por que que a gente define o máximo, o máximo calor possível, em termos da, da corrente que tem a menor taxa de capacidade? Essa menor taxa de capacidade, indica que ou está fluindo muito pouca massa, né, como aqui, é, ou o calor específico, né, ΔH sobre ΔT, é muito baixo, tá, então, a substância com calor específico, vezes a taxa de massa, é a menor das duas. O que que vai acontecer com essa corrente? Essa corrente, é aquela que mais vai variar a sua temperatura, tá, então, por isso que aqui eu coloquei, né, avaliada na corrente com a maior variação de temperatura. Por que que o máximo, eu avalio pela corrente que varia mais a temperatura? Porque é o seguinte, ó, vamos supor que a corrente, é, de menor capacidade, seja ali a corrente do gás, né, de um, dois. Então, a temperatura dessa corrente AB, ela vai variar menos do que o que a do gás vai variar. Se o trocador de calor for perfeito, quanto maior, 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 mais área tiver para trocar calor, mais a temperatura desse estado dois de saída, vai se aproximar da temperatura do A de entrada. E como dentre as duas correntes, a de menor taxa de capacidade, é aquela que vai variar mais a temperatura, se eu chegar no limite, né, com o ar entendendo infinito, tudo idealizado, né, o que que você vai ter? Você vai ter a temperatura de saída dessa corrente, de menor taxa de capacidade, igual a temperatura de entrada da outra corrente. Então, é aquele caso que eu falei antes, né, seria uma corrente entrando quente e saindo fria, né, seria a melhor performance possível para esse trocador de calor, né. Então, a igualdade seria o melhor caso, tá. Por quê? Porque é impossível que esse fluido em dois aqui saia mais frio que isso, né. Porque não existe, não tem como, você está esfriando, eu estou esfriando uma corrente de ar com esse fluido aqui, não tem como aquele fluido sair mais frio do que aquilo que eu estou usando para refrigerar, né. Então, nessa altura do campeonato, né, essa minha explicação, a gente não viu a segunda lei da termodinâmica, mas é exatamente a segunda lei da termodinâmica que proíbe que o fluido saia com uma temperatura T2 aqui abaixo da TA, né. Guarda essa informação que ela vai ser importante. Então, é por isso que a situação de máxima troca térmica, né, é definida com base na corrente de menor taxa de capacidade. Ou seja, quando essa corrente sair com a mesma temperatura da que a outra corrente está entrando, aí sim você tem a melhor situação. Então, vamos lá. Tem dois desdobramentos, então, né. Ou uma ou a outra vai ser a de mínima taxa, né. Então, aqui eu coloquei, considerando que ser mínimo, seja, por exemplo, a corrente do gás. Eu equaciono, aqui, né. Então, o Q real, né, vai ser a ΔH, que ele realmente tem, e o Q máximo, ele vai ser a entalpia de entrada menos a temperatura do gás, a entalpia que o gás teria nessa temperatura TA. Então, eu estou pondo ênfase na voz aqui justamente para você entender essa anotação aqui, né. É a temperatura que essa corrente de gás teria quando ele atinge a temperatura TA, que é a temperatura de entrada do líquido, líquido ou vapor. Tá, então, tendo, então, essa definição, nós conseguimos escrever o épsilon, conseguimos escrever o calor que realmente sai, e conseguimos escrever o estado de saída, né, H2, que sem a efetividade não era possível saber, né. Então, eu lembro do que eu falei para vocês, né, em exercícios mais simples de trocador de calor, uma das correntes você vai saber entrada e saída, né. Então, você já sabe o calor que, o calor específico que saiu, dá para saber muita coisa. Nesse exercício aqui, você só tem entrada e saída, só sabe as entradas, né, então, você realmente precisa da efetividade do trocador para determinar a condição de saída. A outra possibilidade é que a outra corrente seja de menor capacidade. Então, o calor realmente trocado vai ser Hb menos H, e o máximo calor possível seria o H que a corrente 1 teria caso entrasse na temperatura T1. Uma notação parecida com aquela. Menos o H, que é a de entrada. Então, consegue-se escrever o épsilon em termos dessas quantidades, e aí sai, dá para isolar o Hb aqui. Ou seja, se essa corrente for a mínima, eu sei o estado de saída dela. Ou, se essa outra corrente for a de mínima capacidade, mínima taxa de capacidade, eu sei escrever a entalpia de saída dela. E esse equacionamento continua para saber o estado de saída da outra corrente. Então, continua aqui, volta a hipótese de ser mínimo igual a Cg, aqui, para a determinação do estado de saída da outra corrente. Então, se o C mínimo for igual a Cg, você tem a equação para a saída da própria corrente e da outra. Já está derivado aqui, inclusive as duas, eu repeti essa aqui, aqui embaixo. Caso contrário, se a menor taxa de capacidade for a outra corrente, o estado de saída H2 é esse aqui, e o Hb é esse aqui. Então, aqui você tem esse, no final aqui, nessa segunda página, você tem esse, você pode utilizar como formulário, então, isso aí para resolver problemas, de trocador de calor, quando você tem só a informação de entrada das duas correntes e precisa derivar de saída. Então, se isso acontecer, você precisa saber a efetividade, e aí, com essas equações aqui, saiu. Aí você deve estar se perguntando assim, como que eu sei qual é a corrente de menor taxa de capacidade se eu não tenho o ΔT dela, ou ΔH? Como é que eu faço para saber? Bom, você faz assim, você pode, no máximo, estar 50% errado. Deixa eu colocar de outra forma. Aqui são duas possibilidades. Ou vai ser de uma corrente ou vai ser de outra. Então, as chances, no geral, de você, escolhendo uma, estar correto ou errado são de 50%. Então, você, o que faz? Se você não tem informação que te indique qual é qual, você vai assumir que é uma e faz as contas. Então, por exemplo, você assume que vai ser a CG e você encontra a entalpia H2. Então, qual que é essa situação? Você assume que a corrente quente é de menor capacidade e com aquela fórmula você encontra o H2 e aí com propriedades do material você acha a temperatura T2. Se você escolheu errado, essa temperatura T2 vai estar da corrente que entrou quente. O que que fisicamente não pode acontecer? Não pode acontecer de ela sair mais fria do que a corrente utilizada para esfriá-la. Então, se você assumiu que essa corrente tem a menor taxa de capacidade e você chegou numa temperatura 2 menor do que a TA saiba que escolheu errado e a outra, na verdade é a corrente de menor taxa de capacidade. Então, é simples assim. Então, você tem um processo aí de tentativa e erro se você tiver sorte. Vamos supor que as informações realmente te deixam dúvidas em cima do muro, né? As informações disponíveis. Se você tiver realmente precisa fazer uma escolha às escuras, né? Você tem, na pior da hipótese, 50% de chance para errar e para aceitar. Então, você faz, adota uma, escolhe uma, faz o cálculo e verifica. Teve uma violação aqui de uma temperatura, deve ser obter uma temperatura T2 menor do que a TA. Seria, só falando um pouquinho para frente da próxima aula, seria uma violação da segunda lei da termodinâmica. Achou a violação da segunda lei, né? Ou seja, valores inconsistentes aqui de temperaturas, né? Se achou violação, a tua hipótese está errada, né? A outra corrente, na verdade, é aquela que tem a menor taxa de capacidade. Aí você escolhe a outra, né? E aí, realmente, não pode surgir nenhuma violação. Se surgir violação nas duas, certamente você fez conta errada. É erro de conta, né? não pode surgir violação nas duas, não pode surgir. Não pode surgir violação nas duas, não pode surgir. não pode surgir violação nas duas, nem que você fez conta errada.